Música Um encontro para se discutir os rumos das novas mídias digitais reuniu centenas de profissionais do audiovisual no Rio de Janeiro. A indignação que gera arte, um documentário que toca na ferida da administração pública brasileira. O piloto de uma websérie que virou febre na internet já foi traduzido para vários idiomas. E uma entrevista com Murilo Rosa que nos conta a maneira ousada como se tornou ator e como cada vez mais se afirma no cinema nacional. Na TV Brasil, sábado às oito e meia da noite na sua revista do cinema brasileiro. Música